Música 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 Olha o tio, olha só na comida ali ó, e o tio daqui é só na comida, o negócio dele é aqui, aqui o negócio dele é a comida, a bebida aqui no foco, olha, olha, o tio é só isso, é o contrato de ele, ele prepara para você aí o melhor churrasco do inferno velho, é curtido, olha aí ó, contratem para me assar o churrasco que comeu ao mesmo tempo, olha, está ele aqui e toda a família aí ó, aqui no bairro do inferno velho.